Mestre do Kod aqui galera e hoje estou dizendo para vocês mais uma gameplay comentada do canal e hoje eu gurizará para mais um vídeo de Black Ops 3 para vocês gurizaram dessa vez para mais um Super Light Drop Opening mais uma vez estou na conta do meu parceiro Tayan aqui e hoje vai ter bastante chaves para a gente gastar galera temos 160 chaves aqui eu estou juntando na minha conta já estou com 70 chaves lá assim que chegar em 100 a gente vai abrir lá na minha conta também então vamos lá vamos começar a abrir aqui eles adicionaram esse negócio aqui para comprar as paradas e tal que eu não entendi para que que é na realidade eu acho que deve ser para abrir esse raro aqui né a gente ganhou um né de 200 todo mundo ganhou como eu não tô na minha conta na ele já gastou a dele então quando a gente for abrir lá na minha também terá só lembrando cara que se você tiver vendo esse vídeo pela primeira vez que no meu canal por favor velho clique em baixo botão inscrever-se você vai estar ajudando demais no crescimento do canal e também ficará por diante todo o conteúdo que eu estou trazendo aqui para vocês beleza então vamos aqui interessa vamos abrir aí 16 velho vamos lá vamos lá pelo que vocês falaram a época é a mais a mais pica de todas né velho vamos lá para o segundo velho até agora não veio nada do lado vamos lá vamos lá óbvio um raro boa e começamos com cara aqui velho ó já dá para nós abrir outro aqui do lado e vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá é hoje a gente não tá com sorte cruzado vamos lá para mais um e vamos 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 raro raro o caralho hoje a gente não tá com sorte velho no último episódio e bastante coisa o mano certeza que eles dificultaram as coisas boas aqui para fazer a gente comprar e comprar aqueles as cripto keys para poder abrir velho certeza mano tá vindo muita coisa rara velho olha ó mais um raro boa o que que é isso é um cara é um emblema boa essa camostragem que parece ser legal depois a gente vai dar uma olhada vamos lá gurizada vamos lá não vai vir nem um lendário mano é sacanagem eu tava falando legendário galera eu tava lendo errado para falar a verdade mas para mim é a mesma coisa ela é lendário e legendário boa lendário o raro boa moleque cano longo pra aí vou depois a gente vai dar uma olhada vem mais uma daquelas camuflagem rosa dessa vez para faca de combate e vamos lá tá melhorando velho também pra não tem mais 80 vamos lá vamos lá vamos lá caralho eu quero uma épica agora velho lendário já veio agora é épica vamos vamos boa mais uma lendária épica agora aí é que era demais né cara beleza mais uma lendária vamos lá não tá tão ruim velho tem mais seis gurizada mais seis vamos lá vamos lá vamos lá o que que vai vim que vai vim o caralho veio duas coisas igual a não não é igual não parecido e mular mais cinco é se você estiver gostando dessa série cara vai deixando seu like aí que é sempre muito importante é melhor do que você é uma parada para chiva tem um bom palpite aqui vamos lá falta quatro e vamos vamos é maneira certeza que eles dificultaram galera para fazer tu comprar aqueles as cripto keys para poder comprar aqueles de 30 boa moleque só foi o falar que veio uma lendária para m87 moleque tempestade caralho deve ser pica isso aqui em depois a gente vai lá ver vamos lá falta mais dois galera mais dois vamos lá vamos lá vamos lá mais um boa mais um raro beleza vamos lá gurizada é o último vamos lá ver se vem um lendário um épico aí vamos 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 lá terminar com chave de ouro boa lendário tá bom terminamos com chave de ouro moleque doido boa vamos lá ver agora o que que foi que a gente ganhou quero agradecer o taia por ter emprestado a conta dele mais uma vez taia é meu parceiro aí vamos lá primeiro vamos olhar da m87 cadê a m87 dele camuflagem deixa eu tirar essa paradinha aqui que eu fiz para ele olha essa camuflagem que já tinha vindo aqui é bonita em é igual aquela que tu libera com um headshot só que é rosa beleza e vê essa daqui ó caralho mano essa aqui é pica em fica uns raio ali na arma velho essa camuflagem é animada show vamos ver a que veio lá para para a k-n tinha vindo uma rara que eu vi ah essa branca aqui tem uma parecida com essa também no nessas que tu libera aqui beleza vamos ver o que que mais tem aqui ah não tem nada interessante vamos ver aquela da kuda que era rosa também vamos ver se é legal aquela da kuda ah é a mesma a mesma aquela que a gente tinha lá na outra o que que mais tinha vindo de raro ah tinha vindo um cano longo mas eu não me lembro para qual arma que era ah era para a evil vamos ver aqui vou mexer na classe de kuda dele aqui ah era cano longo cano longo cadê aqui é esses negócios que é para a nexo não muda muita coisa tá ligado olha aí fica mais legalzinho mas não faz tanta diferença assim então é isso gurizados espero que vocês tenham gostado desse episódio se vocês gostar já sabe deixa aquele like favorito para ajudar a negoação do vídeo e do canal abrir mais de 160 cripto keys então vale o seu like velho eu tô na conta do meu parceiro aqui quero agradecer ele mais uma vez por ter me emprestado a conta dele tô juntando lá na minha então semana que vem vai ser na minha conta beleza se não abrir em live né cara talvez eu abri em live então vamos dar uma olhada aí o que que a gente faz só lembrando que se você tiver vendo esse vídeo pela primeira vez com o meu canal se inscreva aí né cara para estar recebendo os novos conteúdos que eu tô trazendo para vocês gameplays dicas de classe tutoriais de camuflagem supply drop openings live stream e outras coisas aí dos demais codes também é claro né então vamos lá gurizada era isso vou me pedindo por aqui falou até mais e fui e aí